O MQ-9 Hiper, um dos drones mais avançados do arsenal militar contemporâneo, emerge como uma força impactante nos campos de batalha modernos, redefinindo as estratégias militares com seu extraordinário poder de fogo. Sua capacidade de atacar alvos a longas distâncias, combinada com uma precisão impressionante, confere-lhe uma vantagem significativa no teatro de operações. Essa habilidade de impactar adversários com precisão milimétrica tem revolucionado a forma como as forças armadas concebem e executam suas estratégias de combate. Ao examinarmos mais de perto suas capacidades, fica evidente como o MQ-9 Hiper proporciona uma nova dimensão ao campo de batalha. Sua capacidade de permanecer em operação por longos períodos, monitorando e engajando alvos com eficácia, cria uma presença constante e intimidante. Essa persistência operacional não apenas aumenta a eficiência nas missões, mas também influencia diretamente a maneira como os estrategistas militares planejam e executam suas campanhas. Além disso, o drone MQ-9 Hiper desempenha um papel crucial no suporte aéreo próximo, respondendo rapidamente a situações dinâmicas e proporcionando cobertura eficiente para tropas terrestres. Essa capacidade de intervenção rápida e precisa muda a dinâmica dos conflitos, oferecendo uma resposta imediata e eficaz em situações críticas. Em suma, o MQ-9 Hiper não é apenas uma máquina militar avançada, é um divisor de águas nas estratégias de combate contemporâneas. Suas capacidades de ataque, marcadas pela precisão e alcance extraordinários, estão redefinindo o cenário militar, estabelecendo um novo padrão para o que é possível alcançar nos campos de batalha do século XXI. Este é apenas o começo de uma era em que o poder de fogo do MQ-9 Hiper molda o curso das operações militares, promovendo uma abordagem mais eficiente e eficaz no teatro de operações. Num mundo em constante evolução, onde a informação é crucial, o MQ-9 Hiper se destaca não apenas por seu formidável arsenal, mas também por sua capacidade avançada de inteligência e vigilância. O MQ-9 Hiper transcende a mera função de ataque, emergindo como uma plataforma de inteligência de última geração. Equipado com sensores avançados, esse drone proporciona uma visão estratégica inigualável aos militares, permitindo uma compreensão abrangente do campo de batalha. Seu alcance extenso e a capacidade de permanecer em operação por longos períodos garantem uma cobertura contínua, essencial para monitorar movimentos adversários e mudanças nas condições do terreno. A inteligência em tempo real fornecida pelo MQ-9 Hiper é um recurso fundamental para tomadas de decisão precisas e eficazes. Ao analisar dados instantâneos provenientes de suas missões de vigilância, os comandantes militares podem adaptar suas estratégias de forma dinâmica, respondendo a ameaças emergentes e ajustando operações conforme necessário. Essa capacidade de resposta ágil é um diferencial significativo, moldando o curso das operações militares em ambientes complexos e em constante mudança. Além disso, a plataforma de inteligência do MQ-9 Hiper não se limita apenas ao teatro de guerra. Sua versatilidade permite a aplicação em operações de vigilância em diversas situações, incluindo missões de reconhecimento e monitoramento de áreas críticas. Essa flexibilidade destaca o MQ-9 Hiper como uma ferramenta multifuncional, capaz de contribuir para a segurança nacional em uma variedade de contextos. Em resumo, o MQ-9 Hiper não é apenas um ativo militar com habilidades de ataque impressionantes, é uma peça fundamental na coleta de informações e vigilância estratégica. Seus sensores avançados e capacidades de monitoramento contínuo não apenas proporcionam uma visão inigualável do campo de batalha, mas também servem como alicerce para tomadas de decisão informadas e eficazes. Numa era onde a informação é poder, o MQ-9 Hiper emerge como um bastião da excelência estratégica e analítica nas operações militares modernas. Ao admirarmos as capacidades extraordinárias do MQ-9 Hiper, é imperativo direcionar nosso olhar para as complexidades éticas que surgem com o uso dessas tecnologias inovadoras no campo militar. A dualidade entre avanço tecnológico e ética emerge de maneira incontestável ao examinarmos a contribuição do MQ-9 Hiper como uma plataforma de inteligência e vigilância avançada. Seus sensores sofisticados e capacidades de monitoramento contínuo oferecem aos militares uma visão estratégica sem precedentes. No entanto, esse avanço tecnológico traz consigo uma série de dilemas éticos que demandam nossa atenção. A capacidade do MQ-9 Hiper de realizar vigilância em tempo real levanta questões sobre a privacidade e o direito individual. Como equilibramos a necessidade de segurança nacional com respeito aos direitos civis em um mundo cada vez mais monitorado? Essa ponderação ética se torna crucial, pois o uso indiscriminado dessas capacidades pode comprometer a liberdade individual e a integridade dos cidadãos. Além disso, a questão do uso autônomo e da tomada de decisões por inteligência artificial nos drones militares acrescenta uma camada adicional de complexidade ética. Como garantimos que as máquinas mantenham um alinhamento ético em situações de conflito? A busca pela automação eficiente precisa ser equilibrada com mecanismos éticos robustos para evitar consequências inesperadas e prejudiciais. Enquanto nos confrontamos com essas preocupações éticas, é imperativo vislumbrar o futuro da guerra tecnológica, onde os drones desempenham um papel cada vez mais proeminente. A evolução contínua dessas tecnologias demandará a definição de normas éticas e legais que garantam o uso responsável e humanitário desses recursos. É essencial que a comunidade global esteja atenta e participe ativamente na formulação de regulamentações que assegurem que a guerra tecnológica seja conduzida com consideração ética e respeito pelos direitos fundamentais. Em última análise, ao nos maravilharmos com as capacidades do MQ-9 Hiper, é crucial não apenas reconhecer os benefícios estratégicos, mas também enfrentar as complexidades éticas intrínsecas. Somente ao abordar essas questões de maneira reflexiva e consciente podemos moldar um futuro onde a tecnologia militar avançada coexista harmoniosamente com os princípios éticos que valorizamos como sociedade.